Então, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês que a toalha de mesa não é só passar a barrinha, tá? Na máquina. Eu comprei esse Oxford pra fazer uma toalha de mesa de quatro cadeiras. E ele veio assim, ó, todo torto, ó. Daí, eu dobrei, ó, dobrei bem certinho aqui, pra ver os lados estão todos iguais. Daí, aqui, ó, vocês podem ver que tá todo desigual, ele tá bem torto aqui, ó. Aí, eu peguei e alfinetei aqui, né, bem certinho aqui. E daí, eu passei, peguei a régua de madeira e passei aqui a linha de giz. Esse giz aqui é um giz, é um giz de escola, tá? Que o meu filho, ele tem um quadrinho, e aí, ele escreve no quadrinho, né? Daqueles quadrinhos de brinquedo, e daí, eu peguei o giz dele pra riscar aqui. Daí, eu risquei o reto aqui, e agora, eu vou vir com a tesoura, cortando aqui, bem retinho, pra ficar todos os lados iguais, pra depois eu fazer a barrinha dessa toalha. Aí, ó, eu tirei essa parte aqui, que tava toda torta, né? Daí, agora, ficou certinho. Aí, agora, eu vou pra máquina fazer a barrinha da toalha. E antes de ir pra máquina, pessoal, eu vou dobrar aqui a barrinha da toalha, e vou alfinetar, pra depois costurar, tá? Então, eu vou alfinetar toda a barrinha aqui da toalha, pra depois eu tá costurando na máquina. Aí, eu vou fazer uma barrinha bem pequena aqui, ó. Mas aí, eu vou alfinetar, pra depois eu costurar. Porque esse tecido aqui, não dá pra passar. Porque se fosse um tecido de algodão, você pode dobrar e passar o ferro, aí fica a marca certinho. Mas o Oxford, ele fica complicado pra passar o ferro. E também, alfinetando assim, fica até melhor pra costurar. Porque daí, você alfineta e vai costurando e puxando, daí, depois, o alfinete. Então, daí, eu vou alfinetar aqui a barrinha, pra depois eu tá costurando. Então, eu vou fazer isso aqui em toda a volta da toalha, tá? Eu vou alfinetar, pra depois eu tá costurando. Aí, é só dobrar certinho e fazer, colocar o alfinete pra depois costurar. Ó, pessoal, eu não tinha aqui a linha da mesma cor do tecido. Daí, ficou um pouquinho mais claro que o tecido, ó. E eu vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Pra costura ficar reta, é só seguir esse pezinho aqui da máquina nessa costura aqui, ó. Daí, você segue retinho aqui, ó. Que daí, a costura fica retinho aqui. E também, eu jogo o tecido sempre aqui pra trás da máquina, pra não ficar escorregando. Porque, como a toalha é grande, daí, ela vai ficar escorregando. Então, eu jogo lá pra trás. Ó, eu tiro aqui da máquina. Vou deixar, né, um tanto de linha razoável. Porque daí, eu vou fazer o acabamentozinho aqui nos cantinhos. Eu vou fazer o acabamento à mão. Então, mostrando pra vocês aqui, pessoal, ó. Como o tecido é Oxford, então, ele não assenta certinho aqui. Então, daí, com uma costurinha invisível à mão aqui, ó. Eu vou dar uns pontinhos aqui nos cantinhos. Só pra segurar o tecido bem assentado aqui nos cantinhos. Porque daí, eu não fiz. Então, essa aqui, eu vou cortar ela, vou acertar ela diferente. Eu vi lá no canal da Panichos, ela mostrando como acertar o Oxford. Que o Oxford, você pode acertar na linha aqui, ó. Então, aí, pra fazer isso, eu peguei aqui, ó, o desmanchador de costura. Aí, eu vou achar aqui a linha, ó. Daí, eu vou puxar essa linha aqui. Só que daí, você vai puxar essa daqui. Deixa eu ver se ela vai dar até lá embaixo. Aí, não pode rebentar a linha, tá, pessoal? Se rebentar, daí, tem que pegar outro fio. Então, isso aqui é um processo bem delicado pra fazer. Pra você acertar. Que daí, você vai puxar esse fio aqui. Até você conseguir deixar ele certinho. Aqui, eu já tô vendo, ó. Que eu tô puxando aqui, tá ficando uma parte pra trás, ó. Ó, tá ficando essa parte aqui pra trás. Então, eu vou ter que puxar um fio mais na frente. Deixa eu achar outro fio aqui. Então, ó. Eu vou só fazer isso aqui. Eu vou achar o fio aqui pra me puxar aqui, ó. Então, daí, eu vou achar o fio aqui. Vamos ver. Eu vou puxar esse aqui, ó. Bem aqui na frente aqui, ó. Que aí, eu acho que vai ficar melhor puxar esse aqui. Bem aqui na frente aqui, ó. Então, daí, eu vou puxar aqui o fio. Com o desmanchador. Então, aqui, pessoal. Não sei se vai dar pra ver aí na câmera. Mas, eu já achei aqui, ó. Então, ficou aqui o fio que eu puxei. Ficou a linha certinha aqui. Agora, eu venho com a tesoura e corto aqui pra ficar certinho, ó. Então, daí, eu venho com a tesoura cortando bem em cima aqui, ó. Da linha que eu fiz. E aí, eu vou cortar com a tesoura aqui, ó. Bem em cima aqui. Aí, o meu tecido vai ficar retinho. Então, daí, eu vou fazer só isso aqui, ó. Eu vou cortar bem certinho na linha que ficou aqui, que eu puxei o fio. Agora, aqui, depois de acertar aqui o meu tecido, né? Já cortei aqui, já acertei ele. Agora, eu vou fazer os cantos. Porque daí, eu vou fazer essa toalha. Ah, eu fiz... Eu tirei só esse lado. Esse lado aqui, que tem essa aurela aqui. Eu vou usar ela, não vou tirar. Então, agora, eu vou fazer aqui, né? O canto aqui. O canto mitrado, né? Então, como eu falei, eu vou fazer o canto mitrado. Então, daí, eu vou fazer com dois centímetros. Daí, eu vou riscar a lápis aqui, ó. Fazer um risco a lápis aqui. Esse tecido não dá pra fazer vinco. Então, eu vou riscar a lápis pra mim saber aonde eu vou fazer a dó. Ó, pessoal. Daí, agora, né? Fiz a barrinha. Agora, eu vou fazer, daí, o arremate aqui do canto. Pra fazer o arremate aqui do canto, é muito simples. Eu vou entrar com a agulha aqui e vou fazer, daí, uma costura. É uma costurinha invisível aqui, que é a costura que eu vou pegar de um lado e do outro. Deixa eu prender a linha aqui dentro, que ela escapou. Vou prender ela aqui dentro, aqui, pra ficar mais fácil. Então, daí, agora, eu viro aqui, ó. E vou fazer a costurinha invisível, pegando de um lado e do outro. Peguei do lado de lá, vim do lado de cá. Então, aqui, ó, eu dobrei o TNT, ele tá todo torto, ó. Então, daí, eu vou acertar ele aqui. Então, eu dobrei certinho aqui. Eu vou tirar o que tá passando, pra ele ficar, daí, retinho pra acertar. Daí, eu venho aqui com a tesoura e vou acertar essa parte aqui. Aí, ó, eu acertei essa parte aqui. Agora, essa parte aqui, ó, ela tá bem torta, ó. Então, pra mim acertar aqui, eu vou perder bastante tecido aqui, ó. Porque tá torto aqui, ó. E daí, como ele foi dobrado e ficou essa parte aqui. Então, eu vou ter que cortar reto aqui. Aí, eu vou ter que colocar a régua pra medir certinho aqui. Daí, ó, eu coloquei, né, a régua aqui, ó. Daí, agora, eu vou passar, daí, o giz pra mim cortar certinho. Aí, eu vou passar o giz aqui. Daí, agora, né, já cortei esse pedaço aqui. Daí, agora, eu vou... Como eu vou fazer uma toalhinha pra sobrepor em outra toalha, eu vou fazer ela quadrada. Então, daí, agora, eu vou medir aqui pra ver se deu o quadro certinho. E daí, eu vou fazer a toalhinha pra sobrepor na outra toalha. Então, aqui, pessoal, pra fazer o cantinho mitrado, daí, eu vou usar essa fita métrica. Pode usar uma régua também. Daí, eu vou fazer a bainha com dois centímetros. Então, daí, eu vou colocar aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Deixa eu puxar mais pra trás pra vocês verem. Eu vou pôr aqui, ó, no cantinho aqui. Aí, ó, aqui, ó, um, dois centímetros. Eu vou fazer a bainha com dois centímetros. Então, daí, eu faço um risquinho de caneta aqui. Aí, eu venho com a fita mais embaixo e faço outro risquinho aqui, ó. Daí, ficou aqui, ó, um centímetros. É, dois centímetros aqui e dois centímetros aqui, porque a bainha vai ser de dois centímetros. Aí, eu venho aqui do lado, aí, vai ser de dois centímetros a barrinha. Então, daí, eu vou fazer um risquinho aqui no um e no dois aqui, ó. No um e no dois. Aí, eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Eu venho com a fita, faço um risquinho com a caneta no um e no dois centímetros aqui. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui, ó, e vou levar aqui, nesse primeiro risco. Se esse tecido fosse um tecido que desse pra passar, aí, eu ia fazer isso aqui com o ferro vincando, tá? Aí, você pode fazer o vinco, mas esse tecido não dá pra fazer vinco. Então, por isso que eu fiz o risco com a caneta. Em tecidos que não dá pra vincar, aí, você faz o risco com a caneta. Aí, fiz o risco, agora, eu vou dobrar aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou dobrar aqui, ó, no um. Aí, eu venho aqui de novo, dobro aqui, ó, onde eu risquei um centímetro aqui, ó. Aí, eu dobro aqui no um centímetro. E daí, eu dobro de novo lá onde eu risquei o dois. Então, daí, eu dobro até onde eu risquei o dois. Aí, aqui, do mesmo jeito, eu dobro lá onde eu risquei dois centímetros. Daí, eu dobro no dois centímetros aqui, ó. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Deu errado aqui, deixa eu arrumar aqui. Então, eu dobrei aqui, ó, no um centímetro. E do outro lado, também, eu dobrei aqui no um centímetro aqui. Aí, tá aqui, ó, um e um. Dos dois lados aqui. Agora, eu vou virar no dois. Aí, eu dobro aqui lá pro dois. Aí, eu venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Vou virar lá pro dois centímetros lá. E aí, eu vou acertar aqui o cantinho aqui, ó. Aqui, você pode tá acertando, né, o cantinho e dobrando aqui pra dentro. Aí, eu dobro aqui. Agora, eu seguro aqui, ó, e venho com o alfinete. E aí, eu vou prender aqui com o alfinete aqui. Pera aí, deixa eu fazer aqui de novo. Deu errado ali, ó. Vem aqui no um. Agora, eu pego essa pontinha, vou lá no dois. Onde eu risquei dois centímetros. Agora, eu pego essa ponta aqui, dobro aqui no um. Venho aqui do outro lado. E dobro aqui no um, também aqui. Agora, eu dobro de novo pra parte de baixo. Aqui. E venho aqui no outro e faço a mesma coisa. Aí, agora, eu venho aqui, dou uma ajustada. Ajusta aqui, ó. Bem justinho. Vou lá no outro, venho aqui. Puxo um pouquinho mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá. E agora, eu vou empurrar pra dentro essa parte. Empurro pra dentro a outra parte aqui. E venho com o alfinete e prendo aqui com o alfinete. Então, deixa eu prender aqui com o alfinete as duas pontas aqui, ó. Bem aqui no cantinho, você vem e prende com o alfinete esse cantinho aqui, ó. Prendi aqui esse cantinho. Agora, essa outra parte, eu vou dobrar lá pra dentro. E vou prender aqui também com o alfinete aqui, ó. Prendi aqui com o alfinete, venho do outro lado e faço a mesma coisa. Prendendo aqui com o alfinete. Lembrando que a barra é de dois centímetros. Então, ela tem que ficar um centímetro aqui. Entrou pra dentro. Deixa eu soltar aqui, que ele ficou embrugido aqui. Deixa eu soltar aqui um pouquinho. Soltar aqui, que ficou embrugido ali. Agora, eu prendo essa parte aqui, ó. Pra cá. Daí, ficou aqui as duas partes presas e ficou aqui o vinco aqui no, o mitrado aqui no meio, tá? Então, daí, agora, eu vou pra cá, fazendo a mesma coisa. Dobrando a barrinha aqui, ó. E prendendo com o alfinete. Aí, eu vou fazer isso aqui agora pra lá. E todos os cantinhos, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou deixar esse cantinho aqui pronto. Aí, eu vou fazer todos os cantos. Aí, depois, eu venho e faço o meio, tá? Que é esse meio aqui. Eu vou fazer todos os cantos. Então, do mesmo jeito que eu fiz esse canto, eu vou fazer os outros cantos. Agora, aqui, pessoal, depois que eu fiz os cantos, agora, eu vou fazer as laterais. Então, daí, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou dobrar aqui, ó. Nos cantinhos aqui, na lateral. E vou colocar os alfinetes. Aí, eu vou alfinetar tudinho, né? Eu vou alfinetar toda a lateral. E daí, vamos pra máquina. Ah, pessoal, só uma correção que eu vou fazer aqui. Aqui, eu risquei de caneta, tá? Mas, não é bom riscar de caneta, porque depois, na hora de lavar, mancha o tecido. Então, é bom riscar de lápis, tá? É que esse tecido aqui, ele não pegou o lápis. E como é estampado, então, não deu pra mim riscar de lápis. Daí, por isso que eu risquei aqui os cantinhos de caneta. Mas, é bom riscar a lápis, tá? Ou o giz também. Pode colocar o giz também de costura. E lembrando que o tecido que dá pra passar, você pode vincar o canto. Que daí, também, fica bem melhor pra você costurar, se você vincar. É que esse tecido aqui, ele não tem como passar o ferro. Então, daí, por isso, eu tô colocando, daí, os alfinetes. Então, aqui, pessoal, é só costurar. Daí, como eu já falei aí em outros vídeos, né? Eu tô usando o pezinho da máquina como referência pra costura sair reto. Daí, eu vou tirando, daí, os alfinetezinhos, né? Até chegar aqui no cantinho aqui. Então, daí, é só isso que você vai fazer. Você vai tirando os alfinetes e vai costurando. Quando chega aqui no cantinho, é a mesma coisa, ó. Você vai tirar o alfinete. Aí, você vai costurar até no cantinho aqui, ó. Abaixo. Agora aqui, pessoal, então, vamos pra máquina, né? Fazer a barrinha da toalhinha. Eu vou começar no meio aqui, tá? Ó, vou começar do meio pra ir pro canto. Porque daí, começando aqui no meio, fica melhor pra fazer, daí, o canto depois. E eu vou... Aqui, então, ó, eu parei aqui. Agora, eu vou erguer o pezinho da máquina. Daí, eu vou só virar aqui, ó. E daí, eu continuo para cá da mesma forma. Então, aqui, pessoal, ó, o cantinho fica assim, ó. Ele fica meio aberto aqui. Aí, eu venho, né, com agulha e faço uma costura invisível aqui pra costurar aqui, ó. Aí, eu já coloquei a minha linha aqui, ó. Aí, eu venho com agulha pegando assim, ó, bem de leve. Um lado e o outro lado. Então, daí, eu faço isso em todos os cantos. Aí, eu vou fazer essa costurinha aqui, que é uma costura invisível, que ela não aparece. Aí, eu vou com agulha aqui de um lado e do outro costurando. É, esse tecido aqui é um tecido de TNT, mas no algodão e qualquer outro tecido é a mesma coisa. Então, daí, eu vou fazer só isso aqui nos cantos. Vou costurar aqui. O TNT, ele dá um pouquinho de trabalho pra entrar a agulha e também porque eu tô com uma agulha grossa aqui. Mas, é bem simples essa costura pra fazer. Então, agora aqui, cheguei aqui no final, ó. Então, daí, eu chego aqui, bem aqui no piquinho aqui, ó. Faço um arrematezinho aqui. Pode até dar um nozinho aqui, se quiser dar um nozinho aqui, ó. Dá um nozinho e entra com a linha para dentro aqui, ó. Aí, eu entro lá pra dentro e deixo a linha dentro aqui, ó. Aí, eu faço o arremate com a linha lá dentro. Aí, ajeito aqui o biquinho certinho. Daí, fica com o arremate lá dentro. Aí, com a tesoura, eu venho e corto aqui, ó. E aí, ficou prontinho aqui o meu bico. Daí, agora, eu vou fazer em todos os cantos. Eu vou fazer isso aqui, ó. Olha a diferença de um pro outro, ó. Esse aqui que eu não fiz ainda, ele fica aberto, ó. O outro não, ele fica fechadinho, ó. Então, daí, ele fica meio aberto assim. Então, precisa fazer essa costura aqui, pra não ficar abrindo. Então, é só isso agora que eu vou fazer. E aí, eu vou fazer.